Gustavo, vazou todos os baús novos do Clash Royale, cara Desafio, vazou tudo Tá tudo na internet já E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje eu venho falar novamente aí sobre alguns rumores, algumas imagens que apareceram na internet E eu vou falar de algumas que apareceram e a gente não sabe se vai vir ou não Muita gente falando, bate com aquele vídeo que eu fiz que eu vou deixar nos cards E também na descrição aqui embaixo a respeito das cartas místicas Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses dois lados Sobre uma ideia mais voltada a fanarts, que a gente vai falar um pouco a respeito E ideias que a gente acha que podem acontecer realmente, que são relacionadas a essas cartas místicas Então fica ligado porque é isso daí A partir de agora vamos falar aí desta imagem, rapaziada Esta é a primeira imagem que eu quero conversar com vocês, é o seguinte Cofres místicos, é como eles colocam ali nas imagens que vazaram aí pela internet Então seria nada mais nada menos do que um baú místico Onde viriam cartas místicas Mais ou menos a mesma ideia das cartas lendárias que vem em baús lendários, rapaziada E aí nós teríamos um novo baú implantado que seriam os baús místicos Que seria nessa imagem aqui que a gente tá vendo, mais ou menos dessa forma que apareceria E viriam essas cartas místicas O que seriam essas cartas místicas? A gente não sabe, já ouvi falar sobre a torre do mago Defesas místicas, torre do mago As cartas dos heróis, cara Rei, rainha, grande dirigente, grande guardião, né Não dá pra ter uma ideia muito clara ainda a respeito Se é verdade, se é mentira O que eu sei é que muita arte tá aparecendo na internet Muita imagem E por conta disso daí Acabam vazando várias matérias, vários vídeos Esse vídeo, na verdade, eu tô sempre acabando vendo os vídeos dos gringos E aí eu vou coletando essas imagens Pra conversar um pouco com vocês a respeito do que deve ser ou não deve ser verdade, etc Eu vi que algumas pessoas já até inclusive fizeram vídeos a respeito O Nery acho que já fez um vídeo a respeito também De cartas místicas como eu fiz também O Jim Upgradecock também já fez a respeito das cartas místicas E aí acaba todo mundo conversando Então eu queria dar uma opinião a respeito também Bom, eu acho que uma carta mística Não seria tão colocada no jogo hoje Por que que acontece? A gente tem cartas lendárias E como eu falei É tão difícil conseguir as cartas lendárias Eles vão colocar um outro tipo de carta Agora, nessa loucura Nesse meio da loucura Onde tá todo mundo em busca das cartas lendárias Pode acabar com o jogo, galera Porque a galera que tá tentando buscar as lendárias Acabam falando Puta, ainda tem as místicas Aí vou batalhar com um cara Vai vir um cara com carta mística Porque ele tem dinheiro Que ele comprou Cara, é muito complicado Então, por isso Por essas e outras Eu acho que agora não viria Essas cartas místicas E por consequência Não viriam os baús místicos Rapaziada Mas é uma bela de uma arte Isso tem que confirmar que é Bom, a outra ideia que eu tenho pra trazer pra vocês é o seguinte Vazou também na internet E não sei se é real ou não Esse eu não consegui identificar quem foi Se alguém criou Ou quem criou Diferente das artes que o Dragon criou Que eu passei pra vocês O italiano Seria um evento aí De Natal Um evento especial para o Natal Então, seria aquele tipo de evento Como o Elixir em dobro Como as cartas que a gente não conhecia Então, seria um evento específico pro Natal Como seria? Não dá pra ter ideia A gente tem somente essa imagem Pra poder conversar Ou ver se é verdade ou não Então, sempre que eu trouxer essas imagens Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo O que vocês acham Se é verdade Se é mentira Se você gostaria de um evento No Natal, cara Um evento especial No Natal Não sei Cara, viaja na ideia junto comigo Comenta aqui embaixo o que vocês acham Eu acharia muito legal Algo relacionado ao Natal Já que a gente não tem Um tema diferenciado Roupas diferenciadas Feitiços específicos para o Natal Cara, um evento de Natal Seria muito legal, rapaziada Com certeza Isso eu apoiaria fácil, rapaziada Bom, a outra imagem Que também tá rolando pela internet Essa Acompanhando o evento de Natal Esses pacotes Que seriam os combos de Natal Como apareceram na época do Do primeiro desafio Que foi lançado Aparecia aquele combo Do desafio também Então Apareceriam aí pra gente Essas opções De compras Aqui tá até em euro Essa imagem Vocês tão vendo Seria a Santa Cup Então Seria mais ou menos A mesma ideia Então Temos um evento de Natal E o combo do evento de Natal Então essa era a ideia O que vocês acham? Seria legal? Pra mim Seria ótimo Porque aí eu pago o preço das gemas E acabo ganhando um baú Ou compro ali O preço das gemas Ganho 10 mil em ouro Cara, é muito bom Vale muito a pena realmente Bom, a outra imagem As outras imagens Que eu tenho pra trazer pra vocês São Essas duas A primeira aqui Que vocês tão vendo Seria um baú De Natal Esse baú de Natal Na verdade Esse eu posso dizer pra vocês Que é uma fanart Fanart Do Dragon Stick O meu brother italiano Que também tá com a gente Na parceria com a Supercell Então a gente tem um contato Mais próximo com ele E ele também tem No canal dele Alguns vídeos Onde ele monta Algumas imagens Faz algumas criações Algumas fanartes A respeito de Arenas Como a Arena Titã Que ele trouxe A Arena da Selva Também que ele trouxe Que eu trouxe No vídeo aqui também No canal Vai tá aqui em algum lugar também E ele trouxe agora Um baú de Natal Rapaziada Então tem essa imagem E tem essa outra imagem aqui Onde ele menciona ali Que nesse baú de Natal Viriam Uma carta lendária E dez épicas Seria uma junção De dois baús O baú lendário E o baú épico No presente de Natal Seria Ele seria distribuído Gratuitamente Aí como uma cortesia De Natal E seria uma junção Dos dois baús Praticamente Viria uma lendária E dez épicas Como no baú épico E baú lendário Cara Seria muito legal Rapaziada Ele também Colocou ali Algo a respeito De um Feitiço Colocado de última hora Ali na época do Natal Onde passariam O Papai Noel Por cima do jogo Soltando alguns presentes Como aconteceu também Há um tempo atrás No Clash of Flans E os presentes explodiam É meio que um troll Um troll do Natal Com base Nessa fanart Que ele criou também Rapaziada Bom Então isso tudo aqui Você pode encontrar No canal do italiano Meu brother Dragon Stick Conversei com ele Falei Cara Eu vou trazer lá Para o meu canal Porque está muito bacana Tudo que eu trago aqui Dele Eu peço autorização Para ele A gente conversa antes Então está tudo ok E mandando aí Um salve para ele também Rapaziada Todos os links Dos vídeos dele Estão aqui embaixo Na descrição também E sobre as outras imagens É isso que eu falei Para vocês Rapaziada Eu gostei muito Da ideia do cofre místico Mas será que viria Um cofre místico Hoje Queria que vocês comentassem Aqui embaixo também Rapaziada E a outra imagem Que seria Esses eventos Esse evento do natal Esse eu apoiaria Facilmente Rapaziada Bom É isso daí Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Deixa aquele like Para fortalecer aqui Rapaziada Eu queria Meio que uns Cinco mil likes Nesse vídeo Será que a gente consegue? Eu confio em vocês Rapaziada Comenta aqui embaixo Para aparecer no momento Salve também Rapaziada É isso daí Comenta aqui Que vai voltar Momento salve com tudo Nas gameplays Beleza? Então é isso daí Rapaziada Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Comenta aqui embaixo Para a gente poder Bater um papo Eu vou selecionar Alguns comentários Para trazer no próximo vídeo Beleza? Então é isso daí Rapaziada Esses vídeos aqui São os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Não foi avisado Já clica neles Para poder dar o like Também fortalecer Comenta Para aparecer no momento Salve E é isso daí Rapaziada Aqui do lado Também tem uma bolinha Clicou na bolinha Rapaziada Você já consegue Se inscrever no canal Agora Ativa o sininho E aí você não perde Mais nenhum vídeo Do canal Rapaziada Então é isso daí Espero que tenham curtido Muito o vídeo Adoro trazer vídeos De rumores E conversando com vocês Então é isso daí Rapaziada É nóis Um abraço Fui